Ok, isso ficou R$2,40. Ah, pode colocar na minha conta, por favor. Meu nome é Ryan Harris. Aqui diz que você não tem mais crédito. Espera, tem certeza? Minha mãe disse que ia colocar hoje de manhã. Pode olhar de novo, por favor? Por que tá demorando? É sério? Pode ir mais rápido. Eu sinto muito, mas você não tem nenhum real. Quer pagar no dinheiro? Não, pode deixar. Eu não estava com tanta fome mesmo. Obrigado. Ai, eu tô com tanta fome. Aqui tá o seu almoço. Como assim? Mas não tem o dinheiro na minha conta. E não tem. Mas tudo bem, eu paguei pra você. E coloquei mais dinheiro pra você até o fim do mês. Sério? Muito obrigado. Mas... Por que você tá me ajudando? Olha, eu sei como é não poder almoçar. Escuta. Escuta. Quando eu era pequena, eu estudava aqui também. Meus pais não tinham tanto dinheiro, então a gente passa dificuldade. Eu lembro que um dia, eu tava na fila pra comprar o almoço. Mas eu não tinha dinheiro suficiente. Então eu saí da fila sem nada. Eu tava com tanta fome e achei que eu não ia comer. Mas então, do nada, a caixa me trouxe o almoço. Eu disse que eu não poderia pagar. Mas ela me disse que tudo o que eu teria que fazer era um dia fazer o mesmo por alguém e ajudar outra pessoa que precisasse. Entendeu? Eu nunca vou esquecer aquela moça bondosa. Por causa dela que eu comecei a trabalhar aqui. Ela mudou a minha vida pra sempre e eu acho que ela nunca vai saber disso. Que história legal. Muito obrigado. De nada. Aqui, fica com isso. E se lembre de um dia fazer por alguém. Eu vou. Oi, mãe. Cheguei da escola. Mãe? Tá tudo bem? É, tá tudo bem. Olha, me desculpa por você não poder almoçar de novo hoje. Eu não tinha dinheiro pra colocar na conta. Mas eu prometo que em breve eu vou ter. Eu prometo. Eu me sinto a pior mãe do mundo. Mãe, tudo bem. Escuta. Escuta. Eu almocei hoje. Almoçou? Mas como? Escuta. Tinha essa menina muito legal. Ela me deu crédito pro mês todo. E a única coisa que ela me pediu foi ajudar alguém que precisasse. E ela até me deu esse cartão. Retribua. Tá tudo bem, mãe? Tá tudo bem. E a única coisa que ela me pediu é 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 que